É não, Tia Nessa! Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Pra diversão começar, vamos contar até 3! 1, 2 e 3! Oi, oi, amiguinhos! Aqui quem fala é a Tia Nessa! Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora! Deixe seu like e ative o sininho! E compartilhe com todos os seus amiguinhos! Pra me ajudar a chegar aos mil inscritos! E compartilhe com todos os amiguinhos! O que é isso? 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 Para pintar esse desenho, você pode usar tinta guache, lápis de cor, giz de cera ou canetinha. Música 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 Se inscreva no canal da Tia Nessa, não esquece de deixar o seu joinha e ativar o sininho para ver mais vídeos. Não esquece! Olha, olha o que é isso? Olha o que é assim, legal! Música 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 Música